Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024. Pessoal, aqui na frente uma casa abandonada, área rural de Londrina, no Paraná. E aqui tem uma história que aconteceu no ano de 1987 e eu já vou contar para vocês. Pessoal, enquanto eu vou mostrando imagens da casa, do local, eu vou narrando a história. Nesse local morava um casal, o marido era empregado e a sogra já era uma viúva. E ela veio morar com eles aqui nessa casa. Já era uma senhora idosa de 70 anos, porém uma senhora muito vaidosa, com os dentes. Essa mulher ficou viúva, essa idosa ficou viúva e ela usou o dinheiro do finado marido e colocou dentes de ouro na boca. Ela tinha mais ou menos uns cinco dentes de ouro na boca. Mas ela faleceu de infarte, enquanto morava aqui na casa da filha e do genro. Pessoal, o genro era um homem quebrado financeiramente. Ele tinha muitas dívidas, trabalhava aqui de retireiro na época. E quando a sogra faleceu, ele falou para a esposa, para eles tirarem os dentes de ouro dela. Para tirar os dentes de ouro da falecida, para poder ele investir, pagar umas contas. Mas a filha falou, não, não vai tirar nada da minha mãe. A minha mãe vai ser enterrada como ela morreu. E fizeram isso. Enterraram a idosa do jeito que ela faleceu. Pessoal, cinco dias depois, o coveiro chegou aqui com uma notícia para a filha de que o túmulo da idosa tinha sido arrombado e o caixão aberto. De imediato, a filha já chamou a polícia, foram lá no cemitério e foi constatado que mexeram no túmulo da idosa e arrancaram os dentes de ouro da boca dela. Foi aberto na época uma investigação e no fim foi descoberto, pessoal, que o marido, o genro, ele foi lá, desenterrou a sogra cinco dias depois que ela tinha falecido e furtou os cinco dentes de ouro que a idosa tinha na boca. A polícia descobriu, prendeu o rapaz e nessa o que aconteceu? Nessa ele, depois que prendeu ele, ele confessou que foi ele mesmo que pegou porque ele estava endividado, precisava de dinheiro, essas coisas. Além dele ter sido preso, ele perdeu o serviço, o patrão mandou ele embora sem direito a nada. A esposa largou dele, não quis mais saber dele, pois ele arrombou o túmulo da própria sogra, da mãe da esposa. Imagina, a esposa não quis mais saber do marido. Ela pegou e foi embora daqui também, pois aqui eles moravam porque ele trabalhava aqui por mês como retireiro. E essa é a história aqui desse local. Uma história diferente, uma história que não envolveu mortes, tragédia, pois a idosa faleceu de morte natural, de infarte, devido a sua idade já avançada. E o que chama a atenção nessa história é o genro. O genro, um homem que estava financeiramente quebrado, ele pegar e ter a coragem de cinco dias depois ir no cemitério, arrombar um túmulo, abrir um caixão, abrir a boca lá da falecida e tirar seis dentes de ouro da boca dela. Realmente uma história que a gente chega a ficar arrepiado quando fica sabendo dessas coisas. Mas é isso aí. Quero agora o comentário seu. Meu amigo, minha amiga que me assiste, que me acompanha, fala pra mim o que você achou da história. E fala pra mim se você estivesse na situação da esposa, você perdoaria o marido ou vocês faziam o que ela fez? Ela abandonou o marido, não quis mais saber dele. Ele puxou lá alguns anos de cadeia, não deve ter pegado muito não. Mas nessa ele perdeu o serviço à esposa e continuou quebrado, endividado. Não resolveu nada ele ter pegado aí os dentes de ouro da sogra que tinha falecido. Mas é isso aí. A casa vocês viram aí, uma casa antiga. Essa casa depois do acontecido, pessoal, depois do acontecido que foi em 87, outras pessoas moraram aqui. Mas a história marcante foi essa. E a casa hoje não mora ninguém porque o proprietário aqui, hoje ele arrendou as terras para milho e soja. E quando arrenda, ninguém mora mais na casa porque não precisa de funcionários, né? Então é por esse motivo que a casa hoje está abandonada. Um abraço aí a cada um. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever se não for inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, amigos!